Oi, Nhi, tudo bem? Tudo bem, André. Estou impressionado com a quantidade de assuntos que a gente tem para mostrar hoje. É verdade, Nhi. De meio ambiente, a reforma administrativa, passando até pelos jogos de azar. É, André, tudo isso em uma semana, hein? Vamos ver no programa de hoje. Medida provisória da reforma administrativa é aprovada no Senado e COAF fica no Ministério da Economia. Senadores aprovam também medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Duas audiências das Comissões de Meio Ambiente e de Relações Exteriores debatem mudanças climáticas. O Senado Notícias Gravista começa agora. Foi adiada para segunda-feira a votação das medidas provisórias 871 e 872 de 2019. As duas MPs estavam na pauta de quinta-feira, mas muitos senadores ameaçaram pedir a verificação de quórum, o que poderia inviabilizar as votações. Com isso, a liderança do governo teve que negociar o adiamento. A votação foi marcada para as quatro da tarde, na segunda-feira, dia em que as medidas provisórias perdem a validade. As duas MPs foram aprovadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados na noite da última quarta-feira. A expectativa era votar duas das três MPs com prazo de validade até 3 de junho, próxima segunda-feira. A MP 871, que prevê pente fino nos benefícios do INSS, e a MP 872, que amplia o prazo de pagamento de gratificação para servidores da Advocacia Geral da União. Senadores criticaram a pressa em votar principalmente a MP 871, que sofreu muitas mudanças na Câmara. Nós não conhecemos o teor dessa medida provisória. Consta que uma delas tem 30 jabutis. Esta me parece que já há um entendimento aqui de retirar. E nós não podemos aceitar esse prato feito que vem sempre, na última hora, à Câmara dos Deputados. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, tentou fazer um acordo para votar a medida na terça-feira. Ele apresentou questão de ordem, alegando que a MP venceria no dia 4, e não no dia 3 de junho. Ora, senhor presidente, estamos falando de um início de legislatura, de uma medida provisória publicada no recesso. Nesse caso, deve ser considerado como termo inicial da contagem do prazo das medidas provisórias, aqui mencionadas, o dia 5 de fevereiro, e não o dia 4, como foi feito, a meu ver, de forma incorreta. Está no site do Senado, na documentação oficial do Congresso Nacional sobre o prazo dessa medida provisória, deixando claro que ela inspira. Está aqui, 3 de junho de 2019, às zero horas. Diante das críticas, ele voltou atrás e pediu a convocação de sessão na segunda-feira à tarde para votar as MPs 871 e 872. Haverá coro, o governo vai trabalhar para colocar o coro e ter uma expectativa positiva de que a gente possa ter aqui uma sessão muito concorrida na segunda-feira. A outra medida provisória que perde a validade no dia 3 de junho, a MP 867, que prorroga o prazo para o produtor rural aderir ao programa de regularização ambiental, não será votada pelo Senado. Sem acordo sobre o texto e com pouco prazo para discussão, os líderes decidiram não votar a matéria. Portanto, as medidas previstas nessa MP deixam de valer a partir da próxima terça-feira. Apesar do adiamento da votação dessas medidas, o Plenário do Senado aprovou outras MPs. A mais importante é a que reestrutura os ministérios, André. É verdade, Eni. O Congresso manteve o COAF vinculado ao Ministério da Economia, contrariando o texto original da MP. O objetivo foi evitar que a reforma administrativa deixasse de valer por não ser sancionada até a próxima segunda-feira. O ponto mais polêmico se refere ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que investiga a lavagem de dinheiro. A MP tirou o COAF do Ministério da Economia, vinculando o órgão ao Ministério da Justiça. Mas tanto a comissão mista que analisou o texto, o plenário da Câmara e agora o do Senado, desfizeram essa transferência, o que gerou insatisfação de parte da sociedade e dos parlamentares. A bancada do Cidadania decidiu aceitar o pedido respeitoso do presidente da República. Mas faz questão de registrar que erra o presidente. Temos maioria seguramente nessa casa para fazer a correção que as ruas pediram. Era não ser afeita pelo desejo do presidente Jair Messias Bolsonaro. É importante registrar para que as redes sociais, para que os robôs, para aqueles seguidores fanáticos assinarem na sua cabeça com toda clareza. Quem não quer o COAF no MJ é Jair Bolsonaro. Mas nem todos os senadores concordaram. O ministro Sérgio Moro entrou em contato comigo já pela manhã, o ministro Paulo Guedes, e depois propriamente conversa com o presidente da República, o presidente manifestou com os seus ministros, de tal forma que eventual apresentação de destaque podia ser feita pelo PSL ou por mim, o entendimento foi da retirada em nome do Brasil, em nome de uma estrutura administrativa. Deixar o COAF na fazenda é correto, porque é assim que acontece no mundo inteiro. Se nós colocarmos o COAF no Ministério da Justiça, nós vamos estar declarando que ele é um órgão de inteligência policial. Sabe qual é a consequência? Os congêneres do COAF nos outros países não vão interagir com o Brasil. Antes das votações no plenário, os senadores haviam recebido das mãos de representantes do movimento MUDE mais de 250 mil assinaturas pedindo que aprovassem a subordinação do COAF ao Ministério da Justiça. Nesse momento, eu e a Rose fazemos a entrega simbólica, essas mais de 250 mil assinaturas do povo brasileiro que se mobilizou para dizer o que eles querem. E pedimos para que o plenário do Senado e, posteriormente, também, quem sabe, o plenário da Câmara ouça a voz da população e deixe que o COAF permaneça no Ministério da Justiça. Mais um acordo fechado nesta terça-feira, em um café da manhã que contou com a participação do presidente do Senado, outros parlamentares e representantes do Poder Executivo, foi fundamental para a manutenção do COAF no Ministério da Economia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou uma carta ao senador Davi Alcolumbre, abrindo mão da ligação do órgão ao Ministério da Justiça, com a assinatura do próprio ministro Sérgio Moro, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Em troca, Bolsonaro pede a conclusão da votação da MP. O saldo do café da manhã desta manhã foi altamente positivo, porque estabelece uma continuidade do diálogo, estabelece uma construção de uma harmonia. Além da decisão do COAF, o texto final da MP também foi contrário à vontade inicial do governo de transferir a Fundação Nacional do Índio do Ministério da Justiça para o recém-criado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Além disso, a demarcação de terras indígenas volta a ser competência da FUNAI e não do Ministério da Agricultura, como estava estabelecido pela medida. André, e a medida provisória da reforma administrativa não foi a única aprovada pelos senadores? Isso mesmo, Eni. Eles também aprovaram uma outra que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Um Maverick de 1975. Esse é o veículo que Paulo usa para andar pelas ruas de Brasília. Muito satisfeito com o carro, ele levou um susto quando descobriu que alguém usou os dados dele para comprar uma BMW zero quilômetro em Boa Vista, Roraima. Recebi informações e por parte da própria instituição financeira me passou o contrato que foi assinado na época da aquisição e está lá o meu nome, meu CPF, minha identidade. Endereço, telefone, não conferem nada. E assinatura também não. Para evitar situações como a de Paulo, o Brasil conta com uma lei de proteção de dados desde agosto do ano passado. No entanto, ainda não existia uma instituição responsável por proteger as informações dos cidadãos. Por isso, o governo publicou uma medida provisória criando essa autoridade. O Senado já aprovou o MP, que define as atribuições dessa instituição, como zelar pelos segredos comerciais e industriais, elaborar a política nacional de proteção de dados pessoais e da privacidade, fiscalizar e aplicar sanções em caso de descumprimento da legislação de proteção de dados e facilitar o registro de reclamações de pessoas que tiveram seus dados comprometidos. Quando a gente fala em proteção de dados, alguém pode imaginar que isso está longe da nossa realidade, pode imaginar que é quem entra na rede social, mas não é isso. É quem vai numa farmácia hoje comprar um medicamento, é quem presta informações ao poder público, à iniciativa privada, maneiras eletrônicas ou não. É uma matéria absolutamente importante que coloca o Brasil nas condições de regras e legislação sobre proteção de dados, aliado com a União Europeia, com os países desenvolvidos. O texto também proíbe que planos de saúde utilizem dados pessoais para excluir usuários e ainda prevê que membros do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Dados deverão ser aprovados pelo Senado após a indicação dos nomes pelo Executivo. Ficou definido que, inicialmente, o órgão ficará ligado à Presidência da República. A proposta traz, no entanto, um dispositivo que garante a transição dessa natureza jurídica em até dois anos. Apesar de criar instrumentos para que, no futuro, a autoridade se torne uma autarquia e que tenha maior independência, hoje, como está, não atende a todas as demandas que existem para que se tenha uma autoridade que efetivamente possa agir pela proteção de dados no país. André, não foi só no plenário que a semana foi agitada, não, viu? Nas comissões, o trabalho também foi intenso. Foi mesmo, Eni. E a Agência Senado acompanhou tudo? É verdade. Vamos conferir agora, no nosso Giro de Notícias. Isso aí. Na segunda-feira, um dos destaques da Agência Senado era o projeto do senador Jax Wagner, que determina a publicação anual pelo Ministério da Economia do relatório sobre a distribuição da renda e da riqueza da população brasileira, com base nos dados da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Jax Wagner observa que o objetivo da proposta é dar à sociedade conhecimento sobre a renda e a riqueza dos cidadãos com a preservação da privacidade dos contribuintes. O projeto de lei aguarda o recebimento de emendas na Comissão de Assuntos Econômicos e ainda vai ser analisado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor em Decisão Terminativa. Na terça-feira, a Agência Senado também destacava a rejeição do projeto que obriga a instalação de extintor de incêndio em veículos. O equipamento já não era obrigatório desde setembro de 2015, quando foi considerado pelo Conselho Nacional de Trânsito desnecessário diante da evolução tecnológica da indústria automobilística. O relator da matéria, senador Stevenson Valentim, ressaltou a existência de inovações que apontam para a redução do número de incêndios, apesar do aumento da frota. É o caso do corte automático do combustível em casos de colisão, por exemplo. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do projeto que obriga os rótulos de alimentos a trazerem informações sobre o teor de açúcar, sódio e gordura do produto. Pelo texto, as mensagens de advertência deverão ser claras, destacadas, legíveis e de fácil compreensão, impressas na frente da embalagem. A proposta segue para a votação final na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Se o projeto for aprovado, os produtos fabricados até o início da vigência da futura lei poderão ser comercializados até o final do prazo de validade. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a terceira audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A vigência do Fundeb termina em dezembro de 2020. Um dos autores do requerimento para o ciclo de debates na Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, considerou que a iminência do fim da vigência do Fundeb pode provocar a desorganização do setor e a perda de recursos aplicados pelo governo na educação básica. Duas propostas de emenda constitucional para tornar o Fundeb permanente foram apresentadas pelos senadores Jorge Cajuru e Randolfe Rodrigues. Neste final de semana tem estreia da edição de junho do EcoSenado. No ar desde 2006, o EcoSenado é o espaço do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em nossa programação. Veja agora na coluna Momento Eco os destaques do programa com os jornalistas César Mendes. A equipe do EcoSenado visitou o novo aterro sanitário de Brasília, inaugurado em janeiro de 2017, para ver como está o seu funcionamento. Nós ficamos impressionados com o volume de rejeitos depositados lá apenas dois anos e meio após o início das operações. A primeira etapa do aterro custou 45 milhões de reais e já está praticamente lotada. O aterro se esgotará em oito anos, mais ou menos. Nós temos duas ações em andamento. A primeira ação é a expansão do aterro sanitário. A área onde foi feito o estudo de impacto ambiental é maior do que a área da licença ambiental. Nós temos mais 70 hectares. Nós estamos em tratativas com a TerraCAP para serem doados ao SLU e poder fazer a expansão. Então a gente estenderia esses 10 anos para mais 20 anos. E tem uma outra ação sendo feita em paralelo, de forma simultânea. Nós fizemos o plano de gestão de resíduos aqui do Distrito Federal. E nesse plano foram estabelecidas metas de gestão para aumentar a reciclagem, para aumentar a compostagem, para iniciar a transformação de lixo em energia. Hoje nós aterramos 89% do que a gente produz e coleta, a gente aterra. A gente quer reduzir nos próximos 20 anos de 89% para 52%. Se nós atingimos essas metas do plano nos 20 anos, a gente aumenta essa vitão de 30 para 50 anos. Depois da visita ao aterro, buscamos entender o que deve ser feito para aumentar a vida útil de uma estrutura tão importante e tão cara como essa. É preciso mais empenho da população e do poder público na separação do lixo reciclável. O projeto É Cozinha, desenvolvido por um grupo de restaurantes de Brasília, surge como uma luz no fim do túnel. A gente faz exatamente o que diz a política dos resíduos sólidos. O rejeito para a gente é aquilo que não tem mais jeito. O resto, tudo tem jeito. Então a gente parou de chamar os resíduos de lixo, passamos para chamar de recurso. Então essa é a filosofia do Instituto É Cozinha. A partir de uma iniciativa de restaurantes, que são grandes geradores, e a lei estabelece que nós somos responsáveis por isso, então nós estamos cumprindo a lei. Então todo mundo deveria cumprir a lei. Todo grande gerador deveria fazer a sua própria gestão, encaminhando corretamente os resíduos para a reciclagem, para reaproveitamento. O programa Eco Senado tem estreia nesse sábado, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E reapresentação no domingo, nos mesmos horários. Já o Momento Eco volta na semana que vem, com mais informações sobre meio ambiente e sustentabilidade. Até lá! Meio ambiente também foi tema de debate em comissões nessa semana. Em duas audiências públicas das comissões de relações exteriores e de meio ambiente, especialistas mostraram seus pontos de vista sobre mudanças climáticas. E as opiniões são bem divergentes, Zeni. Alguns convidados não acreditam no aquecimento global da Terra. Outros afirmam que o fenômeno é real. Aquecimento global é um fato ou um mito? Especialistas ouvidos pelas comissões de meio ambiente e relações exteriores defenderam diferentes pontos de vista. Quem não acredita, argumenta que não há comprovação científica. Se esquentou é a mudança climática, se esfriou é a mudança climática, derreteu, congelou, secou, choveu, desertificou, explodiu, tudo é mudança climática. Aí vem o terrorismo climático, aumento de catástrofes, sempre ocorreram. Agora a pergunta é, o clima está mudando? Está. E o pior é o seguinte, é para um resfriamento global e não para um aquecimento. Então, o que motivaria as previsões alarmantes de inúmeros organismos internacionais? Brasil, só com as unidades de conservação e terras indígenas, já tem 30,2%. Um terço praticamente do país está intocado por causa só dessas duas aqui. Reduzir as emissões vai fazer com que a geração de energia seja menor. E 80% da matriz elétrica do mundo hoje ainda depende do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. O que as ações do homem efetivamente pode causar impacto em loco? A gente pode realmente desmatar a Amazônia, professor? Em princípio, sob o ponto de vista climático, sim. O ponto principal nisso tudo é que aqui nós estamos discutindo o clima global. E o homem não tem condições de afetar o clima global. Então, para mim, está claro. Há um movimento de transformar organismos internacionais em governos supranacionais e que tem um claro interesse de dominar os recursos naturais do planeta. Mas e a posição do Brasil em relação ao Acordo de Paris, que estabelece metas de emissão de gases do efeito estufa? O Brasil cumprirá as obrigações assumidas até o momento. Mas nesta mesa, os cientistas são unânimes. O aquecimento global é uma realidade. A ciência tem os dados que comprovam os efeitos sobre o planeta e que é preciso agir e rápido para evitar as catástrofes naturais. A questão da mudança do clima é que a concentração na atmosfera dos gases de efeito estufa está aumentando por a ação do homem. E o que provoca o aquecimento global, o aumento da temperatura média da superfície, do nível médio do mar e afeta todos os fenômenos meteorológicos. Esse aquecimento já chegou até 700 metros. O encolhimento dos mantos de gelo muito rapidamente na Groenlândia e na Antártica Ocidental. Recudo a geleiras, cobertura de neve no hemisfério norte diminuindo. O nível do mar já subiu quase 25 centímetros. Os efeitos sobre o solo não são menos assustadores. Já estamos vendo, inclusive no norte da Bahia, nesses últimos anos, em função dessa mega seca 2012-2018, nós estamos vendo os primeiros sinais de um clima árido, não é mais semiárido. E se o Brasil é um país com uma das maiores biodiversidades do planeta, chegou a hora de protegê-la, com o uso sustentável da terra e redução imediata de emissões de gases do efeito estufa. A palavra de ordem é sustentabilidade. O que a gente precisa olhar é esse cenário do risco, oportunidade, e o privilégio que o Brasil tem de ser um país mega diverso, de poder utilizar esse gigantesco capital natural como oportunidade de desenvolvimento e não como a gente tem repetidamente ouvido nos últimos tempos como empecilha o desenvolvimento. E basicamente mudanças no estilo de vida e mudanças comportamentais. Então, por exemplo, é sustentável uma cidade que nem São Paulo ter 7 milhões de automóveis? Quer dizer, é muito difícil defender uma estrutura socioeconômica desse tipo. Cassinos, bingos, videojogos e até jogo do bicho podem voltar a funcionar dentro da lei. É o que prevê um projeto que está sendo analisado pelo Senado, André. Sim, e a tramitação tortuosa mostra como esse assunto é polêmico. O texto foi aprovado numa comissão especial, rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça e enviado ao plenário. Mas há um requerimento para que ele seja votado antes na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. E assunto polêmico é sempre um bom tema para a nossa coluna Lá e Cá. O brasileiro gosta de apostar. Só as loterias federais arrecadaram quase 14 bilhões de reais em 2018. Mas os jogos que não são do governo, como cassinos e bingos, estão proibidos desde 1946. O Senado voltou a discutir esse assunto com um projeto que pretende legalizar os jogos de azar e gerar receita para a segurança pública. Quem defende a legalização diz que ela vai gerar mais de 600 mil empregos e desenvolver o turismo. Quem discorda diz que se abre uma brecha para a lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e evasão de receita. Veja agora os argumentos opostos dos senadores Wellington Fagundes e Eduardo Girão, na coluna Lá e Cá. Estima-se que 2 milhões de brasileiros sejam jogadores patológicos. A legalização dos jogos de azar aumentaria o risco de vício em apostas? Completamente. O jogo de azar é algo muito prejudicial para a saúde mental. Vários especialistas no assunto, psicólogos, psiquiatras, apontaram que o jogo de azar ele vicia, ele é como uma droga. Tudo que é na clandestinidade é mais perigoso para a sociedade. Então eu penso que os jogos, de forma legalizada, fiscalizada, ele pode gerar emprego, pode gerar turismo, pode gerar imposto, inclusive para investir em áreas fundamentais como a educação e a saúde. Os brasileiros têm acesso a apostas em jogos de azar pela internet, com sites de outros países em português. Esses sites também deveriam ser proibidos? Eu creio que tem que ser regulamentado, que tem que ser pago o imposto. Por exemplo, o Uber é um exemplo, uma tecnologia que se teve resistência e hoje já teve até a decisão do Supremo que tem que se usar. Se é bom para o consumidor e tiver a capacidade de fiscalizar e pagar o imposto aqui no Brasil, quem ganha é a sociedade brasileira. Também são extremamente prejudiciais, porque até crianças e adolescentes, as regras de acesso conseguem burlar, não existe segurança nesse aspecto. Então já começa a viciar, a destruir a dignidade do ser humano. Se o jogo de azar é ruim para a sociedade, por que o governo tem tantos jogos oficiais de apostas? É, esse é um bom exemplo. Nós temos tantos jogos, né? No Brasil, a própria Caixa Econômica, o governo, e isso tem sido saudável, porque a geração de imposto é muito grande. Agora tem que ser muito fiscalizado. Os jogos do governo são jogos que não causam aquela fissura, né? Porque geralmente a pessoa aposta e só vai ter o resultado depois de quatro dias. Parou. Diferente de caça-níquel, diferente de cassino, que você fica ali, aqueles barulhinhos, perde a noção do dia, da hora. A legalização dos jogos de azar pode gerar R$ 16,5 bilhões por ano em impostos. Onde seriam aplicados esses recursos? Eu acredito que não deve ir para lugar nenhum, porque nós vamos aqui combater o bom combate pela verdade, para que não seja legalizado o jogo de azar no Brasil, não seja liberado, porque ele causará um grande dano à nação. Eu acredito que tem que ser principalmente para a área social. Para o desenvolvimento, é daqueles que mais precisam. A educação é fundamental, a saúde também e todos os programas sociais do governo. Até as loterias oficiais foram usadas para lavagem de dinheiro e corrupção. Legalizar os jogos amplia essa brecha? Criando a estrutura, como eu disse, criando uma agência de regulação, criando um sistema de fiscalização, nós vamos evitar que problemas como esse existam. Com certeza a lavagem de dinheiro, a corrupção seria ampliada no momento que a sociedade demanda por cada vez mais ética, cada vez mais a verdade, as coisas às claras. Quem assiste a TV Senado já deve ter notado no programa Salão Nobre a escultura em bronze de uma mulher. Ela foi criada pelo artista Alfredo Seschiati, que possui diversas outras obras na capital e por isso ganhou o título de Escultor de Brasília. No quadro Coleção Senado de hoje, vamos conhecer melhor a escultura Mulher Nua. Formas curvilíneas, puras e arredondadas. A escultura Mulher Nua traz as marcas do artista Alfredo Seschiati, que proporcionam equilíbrio e leveza às suas obras. A escultura em bronze, de um metro e meio de altura, criada em 1970, foi feita exclusivamente para o Senado, onde está exposta. A escultura em bronze representa a figura feminina estilizada, apoiando o peso de seu corpo sobre a perna esquerda. O braço direito cruza o busto em direção ao ombro esquerdo. E o braço esquerdo é apoiado na região da nuca. Alfredo Seschiati é um dos artistas modernistas que vieram para Brasília e fizeram de suas obras parte do roteiro turístico da cidade. O legado de Seschiati se espalha pela capital brasileira. Suas obras estão no Palácio da Alvorada, no Supremo Tribunal Federal, na Catedral Metropolitana, no Palácio do Itamaraty e na Universidade de Brasília, onde Seschiati foi professor de escultura e desenho. Por isso, o artista ganhou o título de escultor de Brasília. Este foi o Senado Notícias Revista. E aí você já sabe, você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.beg.tv Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau. Música Música Música